Julgo que me convidaram para estar no painel por dar a perspectiva das empresas e daquilo que eu conheço, das pontes que as empresas constroem com as universidades. E acha que essa ponte está agora mais forte com estes últimos acontecimentos ou ainda falta muita coisa para fazer? Estes últimos acontecimentos, o que é o Covid... Sim, nesta época em que vivemos, por exemplo. Acho que o Covid continua a ser uma tragédia, mas temos coisas muito positivas que é o entendimento das pessoas, que a ciência nos traz vantagens, soluções, explicações que mais nada resolve. E julgo que finalmente temos a ciência percepcionada do valor que traz, da importância que tem. Julgo que temos em Portugal muita sorte de ter um ensino superior que tem convergido com a Europa melhor que qualquer outra área. temos pessoas brilhantes, temos um grande número de jovens que saem das universidades extraordinariamente bem qualificados, com uma boa atitude e penso que daí virá um bom futuro para o país. E que importância é que tem este tipo de encontros para Portugal e para a Europa? Neste caso temos muitos oradores nacionais mas também estrangeiros. Julgo que historicamente as universidades têm sido muito fechadas e acho que se estão a abrir mais, estão a entrar mais em contacto com, chamemos-lhe o mercado. Agora temos um mundo nas universidades que está muito à frente do tecido empresarial. Quer dizer, o que falta agora é que haja mais empresas que possam tirar partido do conhecimento que está nas universidades. infelizmente ainda temos um número insuficiente de empresas grandes porque não são as empresas pequenas que vão ser capazes de alavancar o conhecimento a sério. Prepostas do cualxo reaprovar a insights temos aplicada Itens leitor